e aí e aí e aí e tal um truque de mágica caralho caí em ordem e aí 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 que da hora velho e aí eu ó no cura se quer ir velho o baputa velho É pegadinha, né, mano? Só faltou o Thresh ajudar, né, velho? Esse Cain, ele sabe muito das coisas, velho Tá, 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 tá? Essa é a coisa Hum, trolei. Caralho, a KS já tava seis já, velho. A KS já tava seis já, velho. Vai, Alves, manda pra safadinha só. Esse jogo tava muito esquisito, velho. Que K-in é esse? Cara, eu acho que é um K-in muito brother, velho. Cara, o cara me amassou, velho. Ah, velho. Cara, eu acho que eu vou perder isso aqui, velho. Cara, K-in é muito broca, hein, viado. Vai, Alves. Eu tô achando que nesse elo que eu tô jogando é melhor eu spamar graves e só fazer power farm que eu ganho, velho. Muito estranho jogar aqui, velho. Tá, velho. Porra, viado Mano, tem Ward em todo lugar, mano Mano, os caras tem Ward em todo lugar, mano Tem lá, que jogo estranho, velho Mano, viado Não tá certo isso não, mano Mano, é muito dano, velho Mano, cara esquisito, velho Mano, viado Mano, viado Mano, viado Mano, viado Mano